Então, boa tarde, né, agradeço o Juan pelo convite, né, sempre é um prazer falar com vocês aí, tá, muito legal ter essa oportunidade, então, de falar aqui nos seminários do Sebimar, né, que espero no futuro ter a chance de a gente falar ao vivo, aí, em pessoa, né, aí vai ser legal. Mas, nesse momento, agora, né, vamos que vamos online mesmo, né. Então, eu pensei em preparar o seguinte para hoje, né, uma, eu vou fazer uma revisita aos tópicos, aos grandes tópicos, as minhas perguntas científicas que eu sempre tive, e como que eu fui tentando desenvolver isso ao longo do tempo, né. Então, vamos fazer uma viagem aí, né, dentro da biogeografia e macroecologia, nessas escalas, e aí a gente, aí vocês vão vendo como é que foi esse desenvolvimento, né, Então, eu não vou aprofundar em nenhum tema muito específico, mas vou dando uma passada geral nesse desenvolvimento aí, e depois a gente pode conversar sobre, na hora que eu acabar aqui, aí, qualquer dúvida, a gente vai resolvendo aí, vai vendo. Então, beleza, pessoal. Então, uma das coisas curiosas é que meu pai trabalhou, agora ele é aposentado, mas ele trabalhou a vida toda no IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, olha os termos, né, geografia e estatística, mapas, né, esses mapas com gradiente de cores, ou gradiente de bolinha, aqueles círculos, né, proporcionais a várias coisas, é uma coisa que eu fui acostumado desde pequenininho, né. E outra coisa legal, meu pai sempre gostou também de história natural e acabou me levando em vários museus, quando teve a oportunidade, né, uma época ele, a gente se mudou para Washington, D.C., então foi muito legal conhecer o Smithsonian lá, quando era novinho, né, então, olha... Minha cara ali de novinho nessa época, mas aí comecei a ter esse gosto por biologia, né, biologia, evolução, paleontologia, né, sem saber esses termos, é óbvio, né. E daí, depois, quando eu tinha 10 anos de idade, a gente se mudou, minha família mudou para Vitória, Espírito Santo, né. E aí, logo lá, eu comecei a conhecer uns camaradas lá, e aí, foi curioso que eu achei essa foto outro dia aí, foram os primeiros mergulhos em apneia lá em Vitória, no Espírito Santo, e aí, já comecei a ter, engraçado, mesmo com 10, 11 anos de idade, já começamos a desenhar a ilha que a gente estava, que a gente trabalhava, marcando coisas, então, é bem legal isso aí, do começo da carreira. E aí, de começar, algumas perguntas, assim, que peixes que a gente está vendo aqui, né, quantos peixes tem aqui nessa ilha, aqui nessa ilha que a gente tem, olha, uma ilha próxima da costa, que dava para ir nadando, né. E aí, ficava sempre essa dúvida, pô, o que a gente está vendo, que peixes são esses, né, quem a gente tem ali, então, e isso levantou a ideia de fazer listas, né, desde o começo tinha essa ideia de fazer lista de espécies, no começo era um caderno mesmo, né, escolar, a gente ia fazendo, estava observando também, né, uma coisa que sempre me chamou atenção, desde 11, 12 anos de idade, era, por exemplo, o comportamento do peixe borboleta, né, ficava olhando eles comendo ali, bicando, substrato ali, ficava curioso com isso tudo, né. E aí, vem aquelas perguntas, assim, que vem além depois, né, que espécies são essas que estão aqui nessa ilha que eu estou vendo, e que espécies que eu vejo em outros lugares? Por que tem coisa que tem aqui, tem coisa que não tem em outro lugar, né, a gente começa a conversar com as pessoas, ah, esse peixe aqui tem abróleos, será que ele tem aqui também? Por que que ele tem aqui ou por que que ele não tem em Vitória, né? Eu começava já a pensar nas ilhas de Guarapari, lá, que foi outro lugar que depois eu fui fazer, vir a fazer meu doutorado. Então, isso, no final das contas, é o quê? Biogeografia, o pé da letra, né? Então, tudo começa com identificando as espécies, tentando identificar o que você está vendo, tentando fazer listas de espécies, essa lista depois se expande, né, ao longo do tempo, ao longo da minha carreira para o Brasil como um todo, depois para o Atlântico, depois trabalhos globais, né? Então, são coisas que me interessam bastante. E o começo de tudo isso é sempre identificar as espécies, e quando não consegue identificar nos livros e tal, acabou ocorrendo a gente ter que descrever espécies, né, na costa brasileira, o que está acontecendo até hoje com várias espécies que a gente não sabe ou não bate com os livros, com os catálogos. Então, tem esse exemplo aí do Tereleotris Handley, lá de 2001, né, uma descrição com o Luiz Rocha e com o Gasparini. O Gasparini, até por acaso, né, foi um camarada que eu encontrei, a gente bem novo ainda, meio de mergulhos ali nessa ilha, aonde perto de onde eu morava em Vitória. Então, o Gasparini sempre foi um incentivador disso aí, muito legal. Então, a gente faz trabalho juntos até hoje aqui. Outro exemplo de descrição de espécie é o Esparizontu e o Piranga, né, que aí já foi também com o professor Jean Joer da UFIS, da UFIS, e com o Gasparini também. Bom, então, a gente, tentando fazer essas listas de espécies, né, depois eu vim a fazer uma, junto com os alunos aqui em Santa Catarina, né, a gente fazia uma lista de espécie aqui em Santa Catarina também, mais detalhada, junto com o Osmar, Luiz, a gente fez um checklist de laje de Santos, e por aí vai. Compilando esses checklists, né, a gente chega nesse tipo de trabalho aqui, que foi liderado pelo último Pinheiro, que era uma ideia que eu sempre tive, né, durante anos e anos, e, finalmente, né, a gente conseguiu juntar isso tudo e fazer essas análises das subprovíncias dentro da costa brasileira. Nessa toada aí, né, quando eu, depois do meu doutorado, quando eu estive no meu pós-doc na Califórnia, o que aconteceu? Lá também eu comecei a querer trabalhar com biogeografia na escala do Oceano Atlântico. E para trabalhar com biogeografia, daqui a pouco a gente vai lendo, você quer entender evolutivamente também esses padrões, né, por isso que o trabalho se chama Biodiografia e Evolução. E esse trabalho ficou muito marcante, né, esse trabalho de 2008, da Journal of Biogeography. Muito legal, porque agora ele já passou até 500 citações, esse trabalho, incrivelmente, né, então virou um clássico da literatura biogeográfica marinha, né, muito legal. Então, é um que foi bem bacana. Nos últimos tempos, eu tenho tentado fazer um update dessas listas aí, quem está me ajudando nessa aí com o Tiago Fiúza. Então, a gente está em preparação para um trabalho revisitando essas listas com algumas novidades. Depois disso, eu fui, eu tive a chance de trabalhar com um grupo liderado pelo Michel Kubik na França, e a ideia foi trabalhar com biogeografia na escala global, né. Então, aí saiu esse trabalho aqui na PLOS One, de 2013, mas ficava sempre aquela dúvida que esses trabalhos são bem estáticos, né, mas como é que é, como é que são essas, essa provincialidade através do tempo, né. Então, isso foi muito legal que eu, depois de muitos anos, consegui essa conexão aí com o Peter Kalman, e aí trabalhando também com o Valeriano e com o Michel, a gente foi atrás dessa questão através do tempo, né, tentar usar as filogenias disponíveis, todas que eram possíveis de estar datadas, né, no tempo, e fazer fatias através do tempo, né. Essas fatias no tempo, é bem interessante, que é estudar como é que são essas, como é que foram as relações entre essas províncias biogeográficas no tempo, né. Então, é uma coisa que eu sempre gostei, achei interessante, e esse trabalho detalha bem essa questão aí, então, é muito, fiquei muito feliz em ter trabalhado nessa, nessa escala temporal também. E aí, nisso, nessa questão biogeográfica, né, teve essa evolução toda e tal, mas uma outra coisa que eu sempre gostei muito de tentar entender são perguntas relativas à estrutura de comunidade, né. Então, estrutura de comunidade, principalmente através de sensos visuais, então, uma coisa bem legal que a gente vai, aí já vai passando, não só da presença e ausência, para a gente ter também, que aí daria os padrões de riqueza, né, passando para densidade, densidade para biomassa, e por aí vai. E aí eu tenho que dar um passo atrás, assim, para a gente pensar no espaço-tempo, né, esse espaço-tempo indo do local para o global, no tempo indo da escala ecológica para a escala evolutiva, então, a gente tem todos esses trabalhos aí na escala local, depois na escala regional, escala global, e cada um deles com esses parâmetros que influenciam mais em cada uma das escalas, né. E outra coisa que a gente está sempre pensando são nesses parâmetros, filtros ecológicos, né, regionais, ou de espécies regionais, para você chegar lá naquela comunidade que você está trabalhando, lá naquele senso visual, né, de uma escala bem localzinha, a gente tem que pensar em toda essa hierarquia ali. Isso é uma coisa que eu sempre vim pensando nos últimos anos, né, e ótimo, muito legal ter essa possibilidade de trabalhar no tempo e no espaço, e aí você precisa de dados de diferentes formatos, né, para ir trabalhando. Então, eu gosto dessa figura aqui, que ela mostra as possibilidades todas que a gente tem. Uma coisa é você ter a presença de espécie, né, aqui, por exemplo, nos checklists, checklists aqui, você pode ter presença e ausência, né, das espécies, depois, cada espécie, a gente pode ter uma série de características, né, de atributos, de traits, cada espécie a gente pode ter, através dos cestos visuais, ter abundância, ter biomassa, no final, por que não ter até interação entre as espécies, né, e tudo isso à luz das filogenias, né, de uma questão evolutiva. Então, com essas métricas todas, a gente consegue trabalhar diferentes visões, e aí já entra na macroecologia, né, trabalhar com dieta, mobilidade, tamanho corporal, biomassa dos peixes, e por aí vai. E aí, isso não tem questões e mais questões ao longo do tempo, né, eu gosto de ficar fazendo esses desenhos, assim, como será que as espécies todas que são possíveis de existir regionalmente, como é que elas estão na escala local, né, como é que isso, como é que se dá essa montagem das assembleias, né, e aí eu vou passando agora alguns trabalhos que foram investigando esse tipo de questão aí, indo para essa escala macro, né, saindo lá do, da onde eu comecei a mergulhar lá no Espírito Santo, nas ilhas do Espírito Santo, e a gente tentando trabalhar na escala mais macro. E aí vocês vão reparar que sempre, nesse caso, é através de colaborações, né, projetos colaborativos. A gente investigou, por exemplo, os padrões, gradientes, né, geográficos de peixes herbívoros, por exemplo, né, lá na Marine Biology já em 2005, isso aí foi durante o meu pós-doc. Depois, mais recentemente, com aquele grupo da França, a gente também deu uma, tá começando a procurar padrões de biogeografia funcional, ou biogeografia dos crates funcionais, né, dos crates. Depois disso, também nos últimos anos, vim trabalhando com essa, com ideias para entender os padrões evolutivos dentro dos, desses, desses traits, né. Então, para tentar entender isso aí, a gente publicou uma revisão em 2018, que a gente vai tentando entender a origem desses grupos e a origem evolutiva, né, desses grupos. Por exemplo, aqui, dentro dos latidos, né, como é que essa, como é que foi essa evolução dos grupos tróficos, né, quem surgiu primeiro, quem veio depois, quem foram as subdivisões que foram acontecendo. E a gente pode olhar da mesma forma para os atributos de tamanho corporal, por exemplo, né. Tamanho corporal, a gente viu que é até são atributos evolutivamente bem conservados, né, que tem um grupo que todo mundo, que todos os peixes são mais, são de tamanho menor, vários, daquele grupo também são. De vez em quando, acontece de ter um caso ou outro diferente, né, às vezes sai dessa cor aqui vermelha, dentro de um clado predominantemente mediano, mas em geral são traços bem conservados evolutivamente. saindo um pouco da esfera evolutiva, mas para comportamental, né, no tempo ecológico, então, a gente procurou também entender uma relação que eu acho sempre muito bacana, essa de interação de limpeza, por exemplo, nos peixes, né. A gente fez vários trabalhos aqui com o Juan, quando teve aqui no LBMM, né, durante os vários anos que ele teve aqui, a gente trabalhou bastante com questões de cleaning, né, e aí olhando por essa, por esse, por esse olhar dos networks aí, né, que é muito bacana, e a gente depois foi para uma escala bem macro também, trabalhando, e aí o Juan liderou esse trabalho aí bem legal, né, Global Ecology and Biodgeography, também com atividade de limpeza numa estrutura desse mutualismo em escala global. Por falar nessa, nessa parte de comportamento, a gente, uma ideia que a gente teve aqui no laboratório, a gente, já começamos lá em 2008, já, era essa ideia de usar câmeras, trabalhar com câmeras no campo, né, e através dessas filmagens, conseguir extrair comportamentos, interações dos peixes, e aí, né, junto com Guilherme Longo, lá no começo, a gente começou a bolar essa metodologia, que a gente foi cada vez fazendo isso em mais lugares, e aí começa a entrar naquela escala macroecológica para tentar responder perguntas macro, por exemplo, essas interações são mais intensas nos trópicos, né, e aí, com o trabalho do Guilherme na Global Ecology do Guilherme também, o ano passado, a gente viu isso, esses patrões latitudinais e relativos à temperatura da água, né, que, influenciando principalmente os peixes herbívoros, nessa escala grandona, uma outra coisa que a gente fez foi analisar essas redes agonísticas, que a gente chama, né, a interação entre os peixes, a interação de briga entre os peixes, né, porque o que um peixe vai e um quer, será que o territorialismo é influenciador, né, das relações dentro das comunidades, e a gente trabalhou com essas redes agonísticas, né, no seu trabalho da Luísa Fontoura, publicado recentemente, que é bem bacana, e aí, já numa escala, nessa escala macroecológica, tentando entender esse tipo de relação com relação à riqueza regional dos locais. Outro, um outro grupo que a gente, que eu sempre gostei de, vocês lembram que eu falei que desde 11, 12 anos de idade, já tinha essa vontade de entender os peixes borboleta, né, então a gente tentou entender mais o peixe borboleta listrado, né, esse que tem bastante na costa brasileira, o ketogonestriato, entender mais sobre aonde ele come, quais são as preferências alimentares, ele foi o doutorado da Ana Lídia, mas recentemente no doutorado do Lucas Nunes, a gente foi dar uma olhada nos padrões de dieta de vários peixes borboleta do Atlântico, né, aqui já era do Atlântico e do TEP, né, do Tropical Eastern Pacífico, a gente tentando entender voluntivamente como é que é, como é que são essas relações e a dieta desses peixes, então é muito, muito bacana. Uma outra pergunta que sempre me veio à cabeça são quantas espécies a gente consegue ter por unidade de área, né, naquele, no espaço bem pequeno, em 40 metros quadrados, ou num mergulho que a gente faça de escuro ou de apneia, quantas espécies a gente pode ver em um determinado local? E quais são os drivers, né, que direcionam esse tipo de coisa? Então, eu comecei com essas perguntas na escala super localzinha, assim, eu ficava me perguntando se aqui no Espírito Santo eu estou vendo não sei quantas espécies aqui por 40 metros quadrados, se eu for para o Caribe, quantas que eu vou ver? Se eu for para a Indonésia, né, para as Filipinas e tal, quanto que eu vou ver? Então, essa pergunta aí, para desenvolver, essa pergunta demorou, demoraram vários anos, a gente teve que compilar censos visuais de tudo quanto é lugar do mundo, e aí o, na época do mestrado, a gente conseguiu desenvolver isso no mestrado do Diego Barnett, e aí a gente foi compilando censos visuais de tudo quanto é lugar do mundo que a gente teve acesso para tentar entender um pouco mais dessa riqueza por unidade diária, né, e fazer essa, esses gráficos, que a gente vai podendo ver, ou com um acúmulo de censos, de transectos, quantas espécies a gente consegue acumular, né, esses gráficos de acumulação de espécies, então, se você ver aqui o Caribe, o Brasil, lá no Triângulo dos Corais, como é que é essa acumulação de espécies, muito legal, quando você vê essa acumulação de espécies com o passado, com o aumento da área que você vai amostrando, fica claro, né, que a beta-adversidade, né, o turnover entre um transecto e outro é muito importante, muito interessante. E a gente também quis calcular por metro quadrado, quantas espécies tem por metro quadrado nos diferentes lugares do mundo, né, e geralmente bater alguns lugares mais empobrecidos em espécies, tem menos espécies também por unidade diária, né, mas tem umas outras relações mais complexas aí que dependem do tamanho corporal e tal, e aí tem que ir lá no trabalho para dar uma olhada com calma. A gente também fez essa, tentou fazer essa relação de número de espécies de corais com a riqueza de peixes e que é altamente correlacionada no mundo inteiro. Mas beleza, voltando para o Brasil agora aqui, saindo da escala global, mas voltando para o Brasil, aqui no Brasil e a gente já, eu já mostrei aqui que é muito importante ter redes colaborativas, né, se não tiver muitas colaborações, se não tiver redes, né, e projetos multidisciplinares e com várias universidades, vários pesquisadores, você não alcança esses objetivos em escala macroecológica, né, então, o projeto Cisbiota Mar, financiado pelo CNPq e pela FAPESC, aqui da FAPE, aqui de Santa Catarina, foi seminal nessa junção desses vários laboratórios pelo Brasil afora, deu oportunidades muito boas para vários alunos trabalharem e tal, e, então, eu considero esse tipo de trabalho muito legal e que tem dado resultados muito bacanas. Outro projeto muito legal que já nasceu ali junto com, praticamente junto com o Cisbiota Mar, foi o PELD das Ilhas Oceânicas, né, então, trabalho de pesquisa a longo prazo nas Ilhas Oceânicas e é muito bacana também, nesses projetos a gente, tanto no Cisbiota quanto no PELD, a gente faz censos visuais para contar, para contabilizar esses peixes aí e a gente chega nesse tipo de resultado macroecológico aqui que eu acho muito relevante de fazer comparações na costa brasileira, será que, o que acontece no Nordeste, o que acontece no Sudeste, Sul, né, em ambientes mais tropicais, em ambientes de costão rochoso do Sudeste e Sul, então, esse tipo de dados que dá para explorar ainda de várias formas, né, muito interessante e na escala temporal ainda que a gente está começando a trabalhar. Nessas andanças pelo Brasil afora e às vezes pelo Atlântico afora, né, várias expedições diferentes, a gente vai coletando também algumas espécies, né, indivíduos de algumas espécies para poder fazer análises moleculares e analisar a conectividade populacional ou entre, ou relações entre espécies no Atlântico. Então, isso é um trabalho também colaborativo, né, com o Alberto Lindner aqui na UFSC e foi trabalho de uma aluna de mestrado, muito legal com o Ophioblenius, por exemplo, né, a gente trabalhando as relações entre populações e espécies dentro do Atlântico. Então, esse tipo de coisa que eu venho fazendo ao longo do tempo, né, tem uma série de vertentes, eu só tenho que agradecer aos meus colaboradores aí de longa data, o Cadu, por exemplo, né, da Federal Fluminense, o Carlos Ferreira, a gente colabora há muitos e muitos anos e por aí vai, né, o Luiz Rocha, todos os alunos, o pessoal do Espírito Santo, o Maurício Cantor, o pessoal que está na Austrália também, o Osmar Luiz, o Alexandre, o pessoal mais novo agora do laboratório que está na batalha aí, o Juan, obviamente, né, que passou muito tempo aqui no LBMM, o Hudson Pinheiro, e aqui é a galeria mais nova aí que estamos na batalha, aqui trabalhando tanto aqui em Santa Catarina, mais em algumas questões mais locais aqui de Santa Catarina, que Santa Catarina também é muito interessante por ser o limite de distribuição de várias espécies tropicais aqui no sul do Brasil, então está essa galerinha aí na batalha agora aqui, tem o Gabrielzinho ali, os dois Gabriel, né, que a gente tem aqui no laboratório, Então, pessoal, eu dei uma passada muito rápida em vários trabalhos diferentes, eu quis mais alertar vocês sobre questões de escalas diferentes que a gente pode trabalhar, sobre de onde surgiram as minhas perguntas iniciais e quais são os projetos que a gente tem colocado para funcionar aí, mas tudo isso, se vocês procurarem no site do SISBIOTA, no LBMM e no PELD-LOC, vão achar lá todos os trabalhos, os PDFs, várias informações, fotografias, tudinho, para vocês entenderem um pouco mais dessas questões que eu estou falando. E eu não posso deixar de agradecer todo mundo que financia esses trabalhos aí, os financiamentos que estão rolando agora no momento, para o PELD-LOC, para as ilhas oceânicas e para outros trabalhos na costa, trabalhos de síntese, então a gente tem o Centro de Síntese, o nosso projeto no Simbiose, liberado pela Mariana Bender, então tenho que agradecer a FAPESC por ajuda em vários tempos, diferentes, agora eu tenho também, estou envolvido em um trabalho com a comunidade europeia, aqueles do programa Horizon 2020, tem o Meet & Atlantic, eu agradeço a CAPES, Fundação Boticário, Serrapilheira, todas essas fontes financiadoras são super importantes e os outros projetos ou instituições que me apoiaram ao longo do tempo, e com certeza tem outros aqui que eu nem consegui lembrar de colocar aqui agora, mais Califórnia Academy of Sciences, o ENSIS, onde eu fiz o pós-doc, a minha pós-graduação na UFSC aqui e outros financiadores aí de longo prazo, ao longo desse tempo todo, então, agradeço a todos que ficaram aqui assistindo e espero que tenham, se tiverem perguntas, ideias, e estamos sempre aí para colaborações para futuro aqui no Brasil. o Brasil.